Vamos dar um início à nossa reunião. Primeiro, uma satisfação muito grande estar com todos vocês aqui, que acordaram sábado cedo. Alguns já correram, já fizeram outros exercícios, outros não, como eu. Mas muito prazer estar todos aqui. Sejam bem-vindos. E vamos ter uma reunião excelente, tenho certeza. Hoje temos três discursos preparados que estão muito legais, com temas muito bacanas, os oradores que se prepararam com muita maestria. Então, a gente vai ter uma reunião hoje muito legal, muito bacana. Então, só pra poder fazer um guia informal da reunião, principalmente pra quem tá online, pra deixar o seu microfone desligado. A gente só tem hoje o Tiago por enquanto, mas acho que é importante deixar o microfone desligado e quem tiver aqui na plateia também, evitar falar, conversar, fazer conversas paralelas, pra que a gente possa aqui na frente se concentrar na mensagem. Outra questão também, se está online, aplauso na língua de sinais. Então, nós aqui temos o costume, aprendemos isso na pandemia, de quando estivermos online, já que estamos com o microfone mutado, fazermos o sinal de palmas online. Acho que também é um grande incentivo pra quem tá aqui também presencial, pra que possa fazer essa vibração, pra que a pessoa que vem aqui na frente possa dar dano ao seu melhor. Além disso, tente usar a palavra do dia. A gente tem uma palavra do dia, o nosso gramaticista vai apresentá-la e tente incorporar aqui no seu discurso, se você tiver momentos de fala aqui, porque é muito importante pra gente poder incorporar também na vida real, poder trazer pra vida real também um vocabulário mais extenso. Última coisa também, se está online no seu discurso, marque o PIN no vídeo da nossa câmera. Por que que isso é importante? Todos os nossos momentos, eles são guiados por tempo, pra que a gente possa tentar aí no final da reunião, transcorrer uma reunião boa, mas no tempo também. E assim como é no nosso dia a dia, né? A gente tem tempo pras coisas. Então, quem tiver online, marque o PIN aqui pra ver se você está no tempo ou não. E por último, a gente mantém as nossas reuniões no YouTube. Isso é muito interessante, muito legal. Se você vier aqui à frente, eu desafio que você depois olhe o seu vídeo no YouTube. E hoje, além de tudo, a gente tem uma qualidade especial, agradeceu o Douglas aqui. A gente tem uma câmera profissional aqui filmando, então você vai conseguir ver em 4K ali todas as minúcias que você fez e detalhou aqui na frente. Então, desafio vocês a depois acompanharem no YouTube também. E uma última coisa, não é obrigatório falar. Isso é principalmente para os nossos visitantes. Se você é visitante, saiba, fique à vontade. Terá um momento de discurso de improviso em que você poderá vir aqui à frente, mas fique à vontade para falar ou não. Isso fica a cargo de cada um. Só passar aqui alguma visão geral do clube, antes da gente dar início à nossa reunião. Primeiro, a missão do clube. Qual que é a missão do nosso clube? Por que a gente está reunido aqui hoje? Basicamente, a missão do nosso clube está relacionada ao desenvolvimento das competências de oratória e liderança, assim como diversos clubes torço-másteres no mundo. Então, eu acho que é muito importante, às vezes, alguém aqui poderia ter caído de paraquedas, mas esse pessoal que acorda cedo, será que parece crossfit, não aceita? Por que ele se encontra? A gente se encontra para poder se desenvolver em oratória e liderança, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Acho que todos aqui podem depois, as pessoas, se você é novato aqui ou visitante, pode procurar alguém mais experiente no clube, que vai ter um relato muito interessante como o Torço Masters ajudou essa pessoa a se desenvolver tanto pessoalmente quanto profissionalmente. E aqui, só mostrar que tem uma diretoria, um board atrás desse clube, e esse é o nosso board aqui. Algumas das pessoas estão aqui na reunião, outras não. E essas pessoas são as responsáveis por tentar conduzir a gestão do clube. O clube tem um caixa próprio, o clube tem atividades próprias, um calendário próprio. Então, tudo isso é trabalhado dentro da gestão do clube. E uma questão que é muito importante de enfatizar, às vezes, a gente vem aqui com a visão muito forte sobre oratória, mas o clube também é sobre liderança. Não só na gestão do clube, mas na gestão da sua função, quando você vem aqui à frente falar. Então, acho muito importante, nos momentos em que cada um tiver a oportunidade de falar, também se sentir líder daquela função. Hoje eu sou líder da função do Torço Masters do dia, que seria aqui o apresentador. Mas cada um aqui também, diversas pessoas vão passar por aqui para poder ter essa gestão e essa liderança, que acho que é importante para a gente refletir também na nossa vida real. Aqui também queria falar um pouco do Torço Masters. Torço Masters, para quem não conhece, ela é uma organização internacional. A gente está em mais de 143 países, mais de 16 mil clubes e mais de 358 mil membros. Então, aqui, às vezes, se você está vindo aqui pela primeira vez e vendo que o clube é uma célula, é uma pequena parte desse todo, que é o Torço Masters International. E aqui queria mostrar um pouco, sei que eu já pedi, vou pedir lá para o pessoal dar uma melhorada nos slides aqui, porque realmente fica muito pequeno, mas só para trazer um pouco da dimensão do que é o Torço Masters no Brasil. Vocês viram que são mais de, deixa eu até voltar aqui para pegar o número correto, são mais de 16 mil clubes, mas no Brasil a gente tem, infelizmente, menos do que 30 clubes. A gente tem menos clubes no Brasil do que em uma cidade grande como Nova York e Paris. Então, é um desafio, é uma questão muito nova ainda no Brasil, mas que a gente tende aí, e a gente acredita, assim, que tem fundamento para a gente continuar crescendo no Brasil. E aqui, não vai dar para vocês verem, mas nós somos aqui o Brasília Torço Masters, aqui na pontinha direita, estamos nós e outro clube, que é o Clube Leão do Norte, sobre a mesma gestão, que é uma diretoria de área, que eu vou falar um pouco mais na sequência. Aqui está a diretoria nacional. A diretoria nacional hoje, ela conta, como eu comentei com vocês, a gente tem dois clubes debaixo de um diretor de área, o nosso diretor de área é o Ricardo Peters, do Leão do Norte. Leão do Norte, para quem não conhece, é um clube de Recife, que a Carol conhece muito bem, a Carol de Recife, é um clube de Recife que está também associado a gente, que a gente tende aí também a fazer movimentações juntas, junto com o apoio do Ricardo, e também, para quem não sabe, a Letéia, a nossa membra do nosso clube, também é uma diretora de área, diretora de área de alguns clubes, são quatro clubes, sim? Quatro clubes no interior de São Paulo. E aqui também mostrar um pouco das nossas, da nossa diretoria nacional. Hoje nós estamos no nosso clube, debaixo da divisão B, com o apoio da Eva, que é a nossa diretora de divisão, tem também uma divisão A, com a diretora Cecília, e temos o trio, que é a diretora Gabriela Marquete, que é a diretora de crescimento, o Luiz Duque, que é o diretor de qualidade, e o nosso diretor do nosso distrito, que é o distrito 111, que é o distrito brasileiro, que é o João Cortial. Então, só para dar uma percepção para vocês, de como está estruturado o nosso clube. E aqui, só para quem não conhece ainda, passar rapidamente a metodologia. A nossa metodologia, ela é de aprendizagem e experiencial, ou seja, é realmente vir aqui na frente, não tem nenhum professor aqui, não tem nenhum mestre aqui de oratório, mas é vir aqui à frente, assumindo funções, e se desenvolver para que se possa realmente conquistar aquilo que cada um tem como objetivo. E também feedback dos colegas. Lógico, a gente não conseguiria crescer se a gente não pudesse se apoiar nesses feedbacks. Então, ganha quem dá o feedback, ganha também muito quem ouve o feedback, e isso, a partir dessa rede, a gente vai crescendo. Aí, também queria apresentar, deixa eu ver se não travou aqui, o Pathways. O Pathways é o nosso guia, o nosso norte, a nossa diretriz, que é a nossa base online de aprendizado. Ela é feita lá nos Estados Unidos, e a partir do Pathways, cada um aqui escolheu, cada um dos membros escolheu uma trilha de desenvolvimento, a depender daquilo que mais gosta, daquilo que tem mais interesse, e tem se desenvolvido nessa área. E aqui, só para colocar, a experiência, ela é justamente ir para o Pathways, trabalhar naquilo que você tem a se desenvolver, aquela trilha que você escolheu, e depois vir aqui para se desafiar. Então, isso aqui eu já falei, basicamente, a gente está focado em oratória, comunicação interpessoal, liderança estratégica, gestão e confiança. Então, se você tem um interesse em qualquer um dessas competências, venha fazer parte, e se você já faz parte, engaje-se cada vez mais, porque acho que é muito importante o engajamento para o crescimento do nosso clube. Então, falando já do nosso clube, vamos passar um pouco para a nossa reunião. E hoje vocês vão cansar um pouco de ouvir a minha voz, porque além de presidente, e ter que apresentar o clube, eu sou hoje o Toastmasters do dia. Então, eu que vou fazer toda a apresentação aqui, toda a introdução para os oradores, e toda a continuidade aqui, serei eu que estarei responsável hoje. A estrutura da nossa reunião, ela é dividida em três momentos. Quais momentos são esses? Primeiro momento, de discursos preparados. Então, nós tivemos oradores que se prepararam para estar aqui e fazerem um discurso, a depender da trilha do Péfice em que eles se encontram. Nós também temos um discurso de improviso, onde todos aqui são convidados a participar e se desenvolver nessa questão do improviso. E também temos as avaliações em relatórios. Como eu disse anteriormente, a gente só cresce através dos feedbacks. Então, tem pessoas aqui, estrategicamente colocadas em diversas posições para dar feedback para cada uma das posições, cada uma das pessoas que vai estar aqui na frente hoje. E, porque a gente gosta de competição, cada um desses momentos tem aí o melhor, a votação daquele que é o melhor avaliador do dia, o melhor discurso preparado e o melhor discurso de improviso. Então, se você vier aqui à frente hoje e exercer qualquer uma dessas funções, improviso, preparado ou avaliação, você está apto aí, se estiver de acordo com o tempo, para competir e, no final, ganhar um prêmio simbólico. Hoje, o nosso tema é Oratória em Três Atos. E acho importante esse tema, porque a gente tem corrido aqui, quem acompanha o clube, a gente tem percorrido por alguns temas e é muito interessante, mas, às vezes, a gente não fala daquilo que é o principal, que muitas pessoas vieram para cá, que é a oratória. Então, hoje, a gente vai focar mais na oratória do que na liderança. E o tema do nosso dia de hoje, todos os discursos, todos os momentos, o Table Topics, que é o improviso, vai estar envolvido aí com questões de oratória. E eu separei a oratória em três atos. E eu queria, ao longo dessa nossa reunião, falar um pouco para vocês. E o primeiro ato, que eu enxergo como um dos mais importantes para a oratória, se você veio aqui com esse objetivo, é o controle emocional. O controle emocional é realmente um dos pontos mais desafiadores de qualquer um dos oradores. Eu trouxe aqui algumas estatísticas interessantes, imagino que esteja até um pouco pequeno, peço até desculpas, mas que relatam um pouco da importância do controle emocional por momento de fala. Aqui nas estatísticas que eu percorri, fala que três em cada quatro pessoas têm alguma dificuldade, alguma questionamento, alguma questão com insegurança no momento de falar em público. Isso significa 75% das pessoas. É uma expressão, é um número muito relevante. Aqui também fala que o maior, que 78% das pessoas realmente sentem um medo, talvez até maior, um dos medos maiores que se tem entre todos os elencados na pesquisa, é o medo de falar em público. Então, muitos deles até colocaram que esse medo de falar em público é maior, inclusive, do que o medo da morte. Já peraram para pensar nessa questão? Teve alguns questionamentos, alguns questionários, que as pessoas elencaram o medo de falar em público, mas não elencaram o medo de morrer. Então, assim, uma das coisas mais básicas que nós temos, que é a vida, ela chega a ser não tão amedrontadora, tão desafiadora, como estar aqui na frente e falar em público. Então, eu acho muito interessante, e acho muito legal, e convido cada um que tiver a possibilidade de vir aqui à frente e se desafiar para poder vencer esse medo. E para poder falar um pouco sobre isso, eu também trouxe uma outra notícia que fala que o Brasil tem a população mais ansiosa do mundo. Sei que esse tema já foi até diversas vezes recorrente aqui, já debatido aqui no nosso clube, mas esse é um tema que é bastante interessante. Nós, brasileiros, somos, em geral, mais do que a média, somos ansiosos. E essa ansiedade, muitas vezes, a gente traz aqui. Não só aqui, mas no seu momento de trabalho, no momento em que você vai falar em público, talvez no seu aniversário ou qualquer outro momento. Então, esse é um dos primeiros desafios que temos no nosso clube. E não tem fórmula mágica. Eu acho que é importante, sim, a gente sempre respirar, manter a calma e se desafiar. Foi derrotado? Vamos de novo. Caiu? Levanta mais uma vez. E assim a gente vai crescendo. Então, essa é a nossa primeira aparição sobre a oratória em três atos. Esse que é o nosso tema. Eu sou o nosso Toastmaster do dia, aquele que vai apresentar toda a reunião. E queria chamar, uma reunião não é feita só com uma pessoa aqui na frente. Então, eu queria chamar um pouco das pessoas que vão estar aqui comigo para poder fazer esse desafio. E a primeira pessoa que eu queria chamar é o nosso timer, que vai estar explicando um pouco da função dele aqui no dia de hoje. Então, eu queria que vocês recebessem com energias positivas aí o Levi, que vai estar explicando a sua função dele. O Levi. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou o Levi. Eu sou um dos membros mais novos do clube. E essa é a minha primeira função no clube. Então, é muita responsabilidade para mim. Como timer, eu sou o responsável pela gestão do tempo. Muitas pessoas preferem não aceitar, mas o tempo é um recurso finito. E como economista, assim como o nosso Toastmaster, não sei se tem mais algum economista aqui. Ai, economista é que nem formiga. Eu prezo muito pela gestão eficiente de recursos. E no caso do tempo, para essa reunião, vou usar esse caderninho para fazer essa gestão. Eu vou mostrar enquanto a pessoa estiver falando. Quando ela atingir o tempo mínimo que fala, eu vou mostrar o caderninho a cor verde. Quando ela atingir o tempo intermediário, eu vou mostrar a cor amarela. E quando ela atingir o tempo máximo, eu vou mostrar a vermelha. A partir do momento que eu apresentar com a cor vermelha, ela ainda tem mais 30 segundos para finalizar a fala dela. Dependendo de onde ela ficar nessa escala, ela estará apta ou não a participar de uma votação se a fala dela estiver dentro dos discursos que participam de votação. É isso. Obrigado. muito obrigado, Levi. Importante, o tempo é sempre realmente algo muito significante para a nossa reunião. Então, correndo aqui com o tempo, eu queria chamar agora o nosso acounter, mas depois eu vou chamá-lo como gramaticista também, hoje ele está exercendo uma dupla função, então eu queria chamar o Vitor aqui para explicar um pouco da função dele, que vai ser o nosso contador de palavras. Queria que vocês recebessem com uma salva de palmas. O Vitor fez o... Seja bem-vindo. Obrigado. Bom dia, pessoal. Então, hoje eu estaria aí dupla função e o acounter é uma função muito importante porque sempre que eu vou vender o curso para alguém falar tipo, o postmaster é muito bom, por que você deveria vir? Porque o acounter é uma função que estrutura muito a reunião, então você percebe que quando tem alguém prestando atenção no que você está falando, contando quantos es você está falando, contando as palavras que deixam o seu discurso que traz aquela muleta, a pessoa não consegue prestar atenção no que você fala porque você utiliza muitas muletas. Então, isso é um cuidado muito, muito grande do Toshimatas no nosso discurso. Ai, peraí, fiquei sem ar. Então, é muito bacana essa função e logo mais eu trago a palavra do dia, para vocês. Então, vamos seguir essa reunião, vai ser ótimo. Uma salva de palmas para o Vitor. Não sei se o pessoal do online está nos ouvindo ainda, acho que o nosso internet caiu, mas deve estar restabelecendo. Ouvindo. Vocês estão ouvindo, Tiago? Sim, estamos. Ah, não, excelente. Vou continuar aqui na apresentação, pode deixar que eu conduzo, obrigado. A nossa próxima, para mim, por favor, ela não está passando. Só um minutinho, que a gente vai restabelecer aqui. E aí, a nossa próxima função é o Hackmaster, que é o mestre da escuta. Ele é a pessoa que vai estar exercendo essa função de escuta ativa e eu queria chamar, ele está online hoje, o Tiago. Tiago, o palco é seu, queria que você pudesse explicar um pouco da sua função. Seja bem-vindo. bom dia, bom dia. Hoje eu vou ficar prestando bastante atenção nos discursos, nas participações e vou fazer algumas provocações para que vocês também façam o mesmo. No final, vou trazer algumas perguntas para testá-los, para ver se vocês prestaram bastante atenção. Afinal de contas, escutar é sempre uma boa ideia. a gente tem que aprender a escutar, a ouvir também, não só praticar oratória. A gente tem dois ouvidos e uma boca só, então vamos praticar. No final, eu volto, vamos fazer uma brincadeira bacana aí. Excelente, obrigado Tiago pela sua participação. Queria chamar agora a Aletheia, mas ela vai ter uma dupla função, mas eu queria que ela explicasse especificamente a questão do Zoom Master. O Zoom Master é uma função muito importante, muito relevante. A gente tem visto hoje em alguns clubes que a questão do híbrido é um desafio, então eu queria que ela pudesse se desafiar aqui na frente. Pode ir. Qual que é seu? Bom dia, gente. O Zoom Master é aquele que passa um terrenque nos bastidores e ficar ali tentando fazer com que tudo aconteça, mas que também tenta deixar fluida a reunião, principalmente no chat também, então tem a função tanto presencial quanto online. Então acho que é uma das atividades mais híbridas e desafiadora porque é tecnologia. Eu não sou a pessoa mais high-tech, digo até que sou low-tech, mas tenho tentado justamente no desafio avançar nisso e super encorajo quem está assim querendo esse desafio a participar. Obrigada, Dani, pela confiança. Obrigada, Ale. Eu que agradeço pela imensa disponibilidade. Acho que é uma das funções que hoje a gente tem aprendido muito, especialmente depois da pandemia e que tem um valor muito agregado dentro das nossas profissões também. Queria chamar o nosso membro, também é um membro novo, mas que já veio para trazer, abalar aqui as nossas estruturas. Queria chamar o José Antônio para poder falar um pouco da avaliação geral que ele vai poder fazer ao final da nossa reunião e que ele explicasse um pouco para quem não conhece um pouco dessa função. Receba uma salva de palma, seja bem-vindo. Obrigado, Daniel. Bom dia, pessoal. Minha função hoje, vocês vão me ouvir muito mais depois, mas basicamente o avaliador geral está vendo tudo o que acontece que vocês não veem, que acontece antes da reunião, durante a reunião. também é verdade que cada clube e as reuniões são muito particulares, mas a ideia é um pouco dar feedback para os colegas que fizeram as funções de maneira a que podamos melhorar para as reuniões seguintes. Então, falarei muito mais depois. Está ótimo. Muito obrigado, Zé. E, por último, a nossa última função que também vai ser executada hoje de avaliação, eu queria chamar ele de volta aqui, que é o Vitor, que tem um papel muito importante que é controlar o nosso uso da palavra. Queria que ele pudesse explicar um pouco mais dessa função. Seja bem-vindo novamente. Então, o gramaticista é uma função que também vai acompanhar durante o seu discurso o uso da palavra. Então, deixa eu apresentar aqui a palavra do dia. Então, a palavra do dia é elocução. Como que a gente usa? O que é essa palavra? Então, é um substantivo feminino, a elocução. E qual que é o significado dela? O significado dela é ação ou ato de enunciar o pensamento por palavra. Então, tem tudo a ver com o Postmasters. E vamos para o exemplo. Espera aí. o modo de expressar se não é oramente. Beleza. A gente vai trazer um exemplo aqui para todo mundo tentar utilizar essa palavra durante a reunião. Então, durante sua extensa elocução perante os legisladores, o ministro da Economia defendeu as políticas aplicadas no último cinco anos no país. Outro exemplo. O rapaz, ele tinha o dom da elocução, conseguindo convencer o mais cético dos seus colegas. Então, fazer a elocução, por exemplo, agora, no momento, eu estou fazendo uma elocução da elocução. Então, convido a todos a utilizarem essa palavra no discurso de vocês e quando vocês terminarem, quando vocês estiverem utilizando, peço que todos façam um sinal para a pessoa de ir com o polegarzinho para cima, isso mesmo, para que ela saiba que você está prestando atenção no discurso dela e que ela conseguir utilizar corretamente a palavra do dia. Obrigado. Obrigado. Um desafio utilizar a elocução. Eu quero ver quem estiver aqui na função de fala. Esse desafio é muito interessante para o nosso cérebro pegando essas palavras e a gente poder aqui como clube aumentar o nosso vocabulário. Então, vamos para os discursos preparados, aquele que é um momento tão aguardado, tão esperado e hoje, em especial, eu queria fazer uma questão bem interessante. Queria chamar ele que tem, só um instantinho aqui, que tem realmente um ponto que eu acho muito importante que é a gente conhecer um pouco dos nossos oradores. Então, eu queria chamar aqui na frente o Douglas, que é pai da Ana Beatriz, servidor público, especialista em neurociência e programação neurolinguística, apaixonado por desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. O Douglas, hoje, ele está na trilha do coaching eficaz e ele vai estar no projeto nível 1 de avaliação e feedback nível 2, ou seja, ele vai apresentar um novo discurso ou o mesmo discurso que incorpora alguns dos feedbacks que ele recebeu na última reunião em que ele teve e, a partir disso, aplicar nesse discurso que ele vai fazer hoje. Eu queria que vocês recebessem com uma salva de palmas, com bastante energia, o Douglas, que vai estar aqui na frente fazendo nossas minhas. Bom dia, bom dia, bom dia. A avaliadora dele será a Nathalie de Torres e o título dele é Gerenciamento Emocional, Assumindo o Controle. Ele vai ter de 5 a 7 minutos para percorrer nesse discurso. A gente só vai colocar os slides e você vai estar habilitado aí para a gente fazer esse discurso. seja um bom discurso para você. Valeu. Ele está comigo? Vamos lá. Esse mesmo... Pode ir. Pode ir. Senhoras e senhores, bom dia, bom dia, bom dia Como o discurso é sobre gerenciamento emocional, nada mais justo que a gente já começar com aquele bom dia altamente energizado Senhoras e senhores, bom dia Bom dia É isso mesmo E aí já vou cortando o barato de vocês E a gente tá falando de gerenciamento emocional O que a gente vai falar hoje nessa manhã de sábado? Vamos lá Primeiro trazer alguns conceitos referentes ao gerenciamento emocional E eu vou trazer aqui algumas técnicas que compõem uma grande estratégia de gerenciamento Eu já começo, passando aqui, batendo forte, tá legal? Os problemas, dificuldades e efeitos ruins das coisas Estão nas coisas ou na forma como pensamos sobre as coisas? O que vocês acham? Olha só Os efeitos ruins, as dificuldades e os problemas Se nós pensarmos sobre ele É possível alterar É possível dar um novo significado Um novo entendimento E se eu dou um novo entendimento Eu tenho uma nova forma de resolver isso Tem gente que me olhou com aquela cara O que esse maluco tomou antes de vir pra cá? Olha só Eu vou explicar Imagine que eu tivesse um grande desafio na manhã de sábado Que eu tivesse que vir pra cá Ou pra outro lugar e fazer um discurso E eu tivesse bem assim na minha casa Que saco Logo hoje, sábado É o único tempo que eu tenho pra minha família Poxa, sabioma Vou fazer de qualquer jeito Bacana Agora, se eu tivesse altamente energizado, vibrando Pô, cara, vou chegar lá e vou dar o meu melhor Vou fazer acontecer Hoje é o meu dia Eu me preparei e vou voltar pra chegar Veja, o resultado muda ou não muda? Muda Mas o problema e a dificuldade é o mesmo E o que vocês acham que mudou o resultado? Pode falar aí Pensamentos Comportamento Minha fisiologia Minha expressão corporal Tudo isso, tá? Mas tudo isso foi influenciado literalmente Pelas minhas emoções Que criaram e desenvolveram um estado emocional E o que são? Não tá passando Vou passar aí na mão É isso aí Passou? Não Pane Mas a gente gerencia, né? Não só gerencia emoção Gerencia o problema também O erro acontece Não tá passando Não tá aparecendo aqui Vamos lá E o que seriam, então, emoções Ou estados emocionais? Srs, emoções Vem do latim mover Que significa movimento Nada mais é do que uma reação Inata Inconsciente ou consciente Como a resposta a determinados estímulos O gerenciamento emocional É um resultado A todos esses estímulos Claro que produzido No nosso cérebro Toda a nossa química Neuronal Constrói Essas respostas E geram Os nossos estados emocionais Muito bem E o que seria, então, o gerenciamento emocional? O gerenciamento É você identificar Compreender as emoções E de forma consciente Entender como se constrói Um estado emocional E produzir esse estado emocional Isso é importante? Sim ou não? Olha só O que é pai ou mãe? Só pra entender Pai tem filho? Eu tenho uma bebezinha De quatro meses hoje Quando ela fez Quando ela completou dois meses Ela teve bronquolite Tá? E aí Ela foi internada Mas antes de ser internada Ela Antes de subir pra UTI Ela precisava Precisava tirar o acesso Fazer o acesso nela E aí chama o melhor enfermeiro Do hospital pra fazer isso Gente, eu tenho dois meses Tentaram uma vez Tentaram a segunda A mãe já começa a chorar de um lado Tentou a terceira Eu já fiquei daquele jeito Na quarta eu surtei Eu queria sair na porrada Com o enfermeiro Com o médico Sapou Eu xinguei todo mundo Você não sabe fazer o trabalho Me seguram E tira papai Sai daí que você tá atrapalhado Quando eu conto essa história Pras pessoas Dizem Cara, mas você É o seguinte Isso acontece E por incrível que pareça Douglas Eu passei por isso E é como se eu sentisse A dor do meu filho Gente É irracional isso, tá? Não tem como eu furar uma pessoa E a outra sentir Mas eu juro que eu senti também Por quê? Porque as minhas emoções Conduziram o estado E o estado emocional Construiu isso Naquele momento Eu deixei que o meu estado emocional Me dominasse E assumisse o controle Passar um pouquinho Passando Foi Muito bem E quais técnicas existem? O que é que eu posso fazer Pra gerenciar esse estado emocional? A primeira delas É a representação interna Acho que alguém Ou visualização Quem aqui já ouviu falar Em programação neurolinguística? Alguém? Ouviu? Programação utiliza muito isso Visualização Visualização É É uma forma de imaginar Mas não só imaginar Experimentar Aquela situação Então eu Sento e visualizo E eu consigo Absorver Os recursos Daquela situação Recursos Aí vai Uma série de emoções Então Se eu estiver aqui Pra baixo Vou lá Fazer de qualquer jeito Postura Fisiologia Modificada Agora se eu estiver Empoderado Energizado Cara Vou fazer acontecer Só que só com pensamento Eu consigo produzir Um estado emocional Professor Richard Davidson Autor De um livro chamado Seis estilos emocionais Do cérebro Ele tem um trabalho Brilhante sobre isso E ele fala Ó O estado emocional Ele pode ser produzido Unicamente Pela atividade mental Se eu sempre penso Eu consigo produzir O estado Uma outra forma De produzir o estado emocional É através da minha Fisiologia Se eu estou aqui Aquela fisiologia Do vencedor Cara energizado Ou do lutador Também Do palestrante Todas essas Fisiologias Conseguem literalmente Produzir Um estado emocional Uma outra forma De produzir O estado emocional É você Calar o seu Diálogo interno Gente O diálogo interno É aquela vozinha Que fica lá Dizendo que você tem Ou não o que fazer Como é que eu calo O diálogo interno Muito simples Falando mais alto Que ele E falando literalmente Olha eu vou lá E vou fazer Vou fazer acontecer Eu vou para a academia Mesmo na chuva E está tudo certo Você fala Você consegue conduzir Um estado emocional E tudo isso é importante? Qual o benefício Tudo isso traz Na sua vida? Traz a lição Do grande treinador Tony Robbins Assuma o controle Das suas emoções Mais consistentes E aí você consegue Remodelar A sua experiência De vida Assuma o controle Das suas emoções E estados emocionais Hoje Porque se não Você será Perderá o controle Para elas Senhoras e senhores Muito obrigado Fiquem com Deus Tony Al Qual que é seu? Muito obrigado Parabéns Acho que tem tudo a ver A gente não combinou Mas tem tudo a ver Com o que a gente Já começou No nosso tema de hoje De controle emocional Um tema que tem sido Bastante levantado Aqui Que a gente enxerga Como fundamental Então Excelente palestra Parabéns Douglas E agora A gente tem Deixa eu Só Ver se consigo passar A gente vai ter Um tempinho Para poder fazer A avaliação Do Douglas Então Quem está aqui Presencial E não tem o link A gente A Naya Tem o QR Code Aqui Que quem precisar Pode levantar a mão Para poder Acessar E através Desse QR Code A gente consegue Acessar um link Em que a gente pode Dar esse presente Como eu comentei Anteriormente A gente trabalha Com feedbacks E todo o feedback Bem construído Bem feito É muito bem-vindo Para o nosso amigo Douglas Um minutinho e meio Nosso timer Vai estar contando aqui Só para quem não conhece A dinâmica do clube E todas essas avaliações Que vocês estão escrevendo Para o Douglas Ele vai receber amanhã Por e-mail E é uma forma De ele poder aprimorar E evoluir Cada vez mais Bem, o tempo encerrou Quem quiser ainda Continuar aí Enquanto eu vou apresentando A nossa próxima oradora Ela é paulista Ela tem a família mineira Mas é apaixonada Por Brasília Ela é contadora Não sei quantos conhecem Quem sabe Mais a fundo Quem está mais próximo dela E ela adora dançar Eu queria chamar Com uma salva de palmas Bem enérgicas Rejane Reis Aqui na nossa Seja bem-vinda Tudo bem Rejane A Rejane Ela está na trilha Humor cativante E ela está no projeto Nível 2 Conecte-se com o público O que é esse projeto Ela tem a função Hoje O objetivo De apresentar um discurso Sobre um tema Que seja incomum Ou inesperado No seu clube Apresentar de forma A prender a atenção Do público E adaptar a reação Do público Para manter o engajamento Então esse é o desafio Que a Rejane Tem hoje A avaliadora Da Rejane Hoje É a Nayar Lima Que estará tomando notas E o título Do discurso Da Rejane É Um convite E nós temos aí De 5 a 7 minutos Queria que vocês recebessem Rejane O palco é todo seu Seja bem-vinda Obrigada Eu queria saber aqui Quem gosta de viajar Pessoal de casa Com unanimidade E eu quero convidar vocês A fazerem uma viagem comigo Só que essa viagem Vai acontecer A daqui 30 anos Todo mundo E para que isso aconteça Eu vou fazer um nivelamento Agora Todo mundo Hoje Vai estar com 40 anos Quem não tem 40 anos Desculpem os mais jovens Vai ficar com 40 anos E quem já passou Volta Quem já passou Está feliz Então eu quero fazer Esse nivelamento E todo mundo Hoje vai ter 40 anos E daqui 30 anos A gente vai fazer Uma viagem Essa viagem Que a gente vai fazer Daqui 30 anos Vai ser para o deserto Então chegou O nosso dia Vamos lá na frente Chegou o dia Da nossa viagem Nós vamos para o deserto Então chegou A gente pegou um avião Desembarcou E descemos no deserto Começamos a Curtir nossa viagem Aí alguém chega para mim E fala assim Ué Mas aqui é muito quente Eu não sabia Que aqui era quente Chega alguém E fala assim Era para trazer água Como assim Eu tinha que trazer água Está muito calor Aí tudo bem Passamos o dia Chega a noite A noite a pessoa fala Ué Mas aqui é frio Como assim aqui é frio Ninguém me avisou Que aqui é frio Eu não trouxe roupa de frio Eu fiz uma cirurgia No dia 14 do 6 Uma cirurgia grande Algumas pessoas aqui sabem E para isso Eu me planejei Desde 2018 Antes da pandemia Eu já estava estudando Como seria essa cirurgia Qual seria o médico Quanto eu gastaria Para fazer essa cirurgia Como seria o antes Durante E depois Qual a estrutura Que eu precisaria Para poder Passar Pós cirurgia Como vocês viram Na minha bio Eu não A minha família é mineira Eu moro sozinha Aqui em Brasília Quem seriam as pessoas Que a mim Apoiariam Nesse pós cirurgia Já que seria Uma cirurgia bem difícil Eu fiz a cirurgia Correu tudo bem Dentro do esperado Uma recuperação difícil Nos cinco primeiros dias Eu não podia ficar sozinha Nem um minuto Porque efeitos da anestesia E eu montei uma equipe De apoio Com as minhas amigas Com pessoas conhecidas E eu passei Por essa cirurgia E por essa recuperação Com louvor Dentro de tudo Que estava esperado Foi ótimo Todo mundo ficou Nossa Mas Você já se recuperou Hoje eu estou aqui Dois meses e meia De cirurgia Há quem diga Que eu não fiz nada Mas Eu estou falando isso Para vocês Para fazer um paralelo Qual é o paralelo? Essa história Que eu contei Do deserto É uma metáfora Que uma geriatra Usa Ana Cláudia Quintana Falando do Envelhecimento Então ela fala o seguinte Eu não falei No começo Da história Mas ninguém Mas ninguém Tem a opção De não ir Nessa viagem Que eu falei Todo mundo vai A única opção De você não ir É você morrer antes Então ela fala o seguinte Todo mundo sabe Que vai ficar velho Todo mundo aqui sabe A não ser que você morra antes E o que vocês estão fazendo hoje Para se preparar Para o envelhecimento Quero que cada um pare e pense O que você está fazendo hoje Para se preparar Para o envelhecimento Eu hoje Trago dois exemplos Para vocês Do que aconteceu Eu posso dizer Que eu vivi Um pré-envelhecimento Na minha cirurgia Um deles É cuidar da saúde Eu já cuido da saúde Tem um tempo Eu faço atividade física Eu cuido da minha alimentação E antes dessa cirurgia Eu cuidei ainda mais O médico já tinha me avisado Várias coisas Que poderiam acontecer Eu cuidei ainda mais Então eu passei No teste Sofri Muito Mas poderia ter sido pior E a outra coisa São conexões Eu quero aqui Que todo mundo pense assim Hoje Se eu sair aqui Desse auditório E cair ali fora E quebrar meu pé Você tem alguém Para você ligar E falar Eu estou indo para o hospital Você pode ir comigo? Vocês têm? Eu quero que vocês peguem o telefone E falem Quem é essa pessoa? Eu não tinha ninguém Da família aqui não Mas eu tinha essas pessoas Então as conexões A gente começa a construir Hoje Para daqui 30 anos A gente poder Tem com quem contar Todo mundo aqui Vai dar trabalho Não existe essa de falar Eu vou ser um velhinho Que não vai dar trabalho A gente já dá trabalho hoje Então todo mundo vai dar trabalho Mas como você quer dar trabalho? Você quer ser aquele velhinho Gostoso de cuidar Aquela pessoa que se preparou Que mesmo ela tendo Alguma questão física Ela não vai chegar Naquela situação péssima E as conexões? Eu trago hoje Para vocês Essas duas reflexões Sobre o envelhecimento E vocês? O que vocês estão fazendo hoje Para que o envelhecimento Daqui 30 anos Quando a gente se encontrar No deserto Seja uma coisa legal Obrigada Parabéns Ex-Rejane Um discurso Sempre muito comovente Muito emocionante Sempre com histórias Muito interessantes E da mesma forma Como o Douglas No mesmo QR Code A gente tem a oportunidade De dar esse presente Para a Rejane E avaliá-la E dar algum feedback Para ela Então eu vou destinar Um minuto a um minuto e meio Do nosso tempo Para que a gente possa Estar fazendo isso agora Vamos lá Vamos lá Eu queria chamar aquele Que é o marido da Roberta O pai da Dani E da Andressa Ama futebol Ama viajar Heavy metal E jogos cerebrais Como cruzadas Sudoku Cubo Mágico Ele é Head de Projetos Na área de Tecnologia E quer ser um Distinguished Toastmasters Em até dois anos Eu queria que vocês Recebessem Uma salva de palmas Luiz Eduardo Vai estar aqui na frente Ele está na trilha Só para eu deixar aqui Para vocês O título da apresentação Dele chama Máquina de Guerra A trilha é Desenvolvimento E liderança E ele está No projeto Planejamento E implementar Nível 3 Por favor O palco é seu Seja muito bem-vindo Se vai precisar Seja bem-vindo Uma boa apresentação Obrigado Bom dia Meus amigos Como eu disse O nosso querido Toastmaster Daniel Para chegar A um Distinguished Toastmaster É preciso Completar duas trilhas Eu já completei A primeira trilha E agora estou na segunda Isso quer dizer que Esse projeto Que estou apresentando Para vocês Eu já fiz Então estou apresentando Um outro Uma nova roupagem A diferença agora Que em vez de eu falar De um projeto De sucesso Eu vou falar De um projeto De insucesso E vocês vão ficar Surpresos Porque esse projeto Foi um dos projetos Mais terríveis E mais desastrosos Que aconteceram No mundo Esse projeto Pessoal Para contextualizar Vocês É um projeto Que foi Encomendado Pelo Senado Americano Feito pelo Pentágono Encomendado Para o Exército Esse projeto É o desenvolvimento De um veículo De transporte Na década De 80 Passados Anos e anos Depois da segunda Guerra O Exército Americano Percebeu Que precisava De um transporte Leve E que Transportasse Um número Grande De soldados Para possíveis Batalhas Então Essa Encomenda Foi feita Qual era o escopo Desse projeto O escopo Desse projeto Era muito simples Construir Um veículo De transporte Para até 25 soldados Esse era o escopo Qual era o prazo Do projeto Dois anos Qual era o custo Do projeto 200 milhões De dólares Por que Que eu trouxe Essas três Informações Básicas Porque a gente Costuma chamar No mundo De projetos Esses três elementos Como a tríade De ouro Ou seja A gente tem O escopo A gente tem O prazo E a gente tem O custo Com esses três elementos Já é possível A gente fazer Um planejamento De um projeto E nesse projeto A gente tem os três Para responder Três perguntas básicas O que que a gente Faz com o escopo Qual é a pergunta Que ele responde O que que vocês acham O escopo É o que No projeto É o que É o que É o que Que tem que ser feito O que O prazo Qual é a pergunta Que ele responde O quando Exatamente Quando E O custo Quanto Muito bom Se a gente Já tem o escopo O desenvolvimento O que que a gente faz A gente faz Uma técnica Chamada top down Ou seja Descer Todas as atividades As fases Todas as tarefas Até chegar Em um menor Pacote de trabalho Ou seja Essa técnica Ela vai destrinchando Desmembrando Todas aquelas atividades Que devem ser feitas A partir disso Como a gente tem A menor atividade A gente já consegue Montar O que é chamado De cronograma Se a gente Já tem o escopo Já tem o cronograma Como é que a gente Faz o cálculo Do custo É só Aplicar Para cada pacote Daquele Quanto que vai custar De recurso Físico Humano Tecnológico Ou financeiro E aí a gente Faz o inverso A gente faz Um bottom up E aí a gente consegue Ter um escopo Um prazo E o curso De todo o projeto Nesse caso Pessoal Vocês vão ficar Surpresos Porque O projeto Ele foi Vítima Da sua grandeza E por que Que eu digo isso Quando o projeto Começou Três generais Do exército Se apoderaram Do projeto O primeiro Queria que fosse O veículo de transporte O segundo General Não Veículo de transporte Não Por que que a gente Não faz um tanque De guerra E o terceiro General Falou assim Não É melhor que seja Um veículo De reconhecimento E aí o projeto Começou A degringolar Esses generais Começaram a brigar E o projeto Ia andando Ia consumindo Muito dinheiro E acabou Que o que começou Como veículo De transporte Se transformou Numa aberração Os anos e anos Se passaram E o escopo Que era Bem básico Com prazo E com custo Bem definido Acabou que o veículo De transporte Ao longo do tempo Não cabia mais 25 Cabia só 4 O veículo Que era para transportar Virou um tanque De guerra Que não tinha Armamento suficiente E o tanque Que era um veículo De reconhecimento Tinha tanto armamento Que não era Tão discreto Para fazer reconhecimento Então pessoal Só para concluir O que aconteceu Nesse projeto O que era Para ser o escopo De um veículo De transporte Simples Se transformou Numa grande falha O pentágono E o exército Americano Tiveram que refazer Todo o projeto Segundo O que era Para demorar Dois anos Demorou Dezessete anos E agora Não se assustem Pessoal Mas o que era Para ter custado 200 milhões De dólares Custou 14 bilhões De dólares Para resumir O que a gente Pode dizer Na visão de projeto Dos erros Que aconteceram Nesse projeto Primeiro O gerente De projeto Ele foi fraco Talvez Pela hierarquia Militar De receber ordens Ele recebeu As ordens Dos três generais E como um bom militar Ele foi lá E fez Então esse foi O primeiro ponto O segundo O patrocinador Do projeto Que era o pentágono Não se ateve Não participou Ativamente Do projeto Então o projeto Acabou desandando E terceiro Que é Um dos pontos Mais críticos De projeto É não escutar Para o cliente Final Do projeto Para vocês Quem é o cliente Final Do projeto Quem é que vai usar O tanque Quem é que vai usar O veículo Os soldados E os soldados Não foram ouvidos Então a partir Desses três pontos A gente consegue Chegar No fator Principal Dos erros De projeto Que são 80% Dos erros De comunicação Ou seja A falta De elocução Entre o gerente De projeto Entre o patrocinador Do projeto E entre o cliente Do projeto Por fim Pessoal Para atiçar Mais a curiosidade De vocês Toda essa brincadeira Virou um filme De 1998 Que se chama Máquina de Guerra Que passa na HBO Convido vocês A assistirem esse filme É uma paródia É uma brincadeira O filme Mas para os contribuintes Americanos Não foi nada engraçado Muito obrigado Muito obrigado Parabéns Pelo seu discurso Luiz A gente tem Mais um minuto E um minuto e meio Para poder fazer A mesma votação Então A mesma desculpa Dar o mesmo feedback Para o Luiz Então por gentileza Quem puder Dar esse presente Para ele A gente tem um minutinho Para que possa escrever Algum recado Para o crescimento dele Obrigado Bem vamos dar continuidade Para o nosso Para a nossa reunião Eu queria chamar O nosso timer O nosso timer Vai poder Adeletar ou não Aqui quem Estará disponível Para a competição No final Levi seja bem vindo Obrigado Qual que é seu O Douglas Concluiu o discurso dele Em 6 minutos E 57 segundos A Regiane Em 5 minutos E 55 segundos E o Luiz Em 7 minutos Em 7 minutos E 3 segundos Segundos Então todos os 3 Estão aptos A participarem Da votação Por terem terminado Dentro dos limites De tempo Muito obrigado Levi Olha Agora a gente tem Um momento Antes da gente Da gente ir Para o nosso Networking Break No mesmo QR Code Você consegue fazer A votação Votar Um dos 3 Que estão habilitados Para o nosso discurso Nosso campeonato De discursos Hoje Então Quem puder Por favor Contribua Com o seu voto Antes que a gente Possa No mesmo QR Code Tem um link Chamado Votos Para títulos Preparados Alguma coisa Nesse sentido Não sei se o pessoal Do online Também Conseguiu A gente vai dar Um minutinho Antes da gente Ir para o nosso Network Breaking Então vamos avançar Para o nosso Network Breaking Nosso Network Breaking É uma pausa De 5 minutos Então Para poder dar Uma levantada Ir ao banheiro Beber água Quem está aqui no presencial No online também Nós estamos hoje No online Com o Tiago Com a Rafaela Também Contando com a ajuda De vocês aí também Fiquem à vontade Para conversar Para interagir Em 5 minutos Em 5 minutos A gente vai retornar A nossa reunião Bom que você Vê de novo Anastasia Está no mudo Inclusive Eu acredito Que eu já No próximo Eu já Vou Me associar Me filiar Não sei qual é o termo Correto Que vocês utilizam Mas A questão Do tempo A questão Eu faço minhas anotações À parte Mas Aprender A atenção Eu tenho visto Aqui As estratégias Que são usadas As estratégias Que são usadas E tenho visto O seguinte A questão Do tempo Para não ter As falhas De interrupção Na hora Não dá o branco Como não dá o branco Porque tem hora Que dá o branco Adianta o negócio Tem Isso não adianta Isso é Com a prática A gente vai pegando Entendeu? Por isso Por isso que Eu só vou presencialmente Quando eu estiver segura Porque eu não sei Quando vocês vão Passar a atividade Para mim Não, não Mas aí O que acontece? Você não é obrigada A participar não A fazer a atividade A fazer a atividade Logo e agora Mas assim Se começar a fazer É bom Que já vai Levando pancada Logo na hora Exatamente Exatamente Entendeu? Mas é a hora Que você se sentir confortável Lógico Que por exemplo A nossa VPE Que é a NAYA Ela vai Te provocar Para você Agendar seu ice break Que é o quebra-gelo Para você começar A sua trilha Tem a segunda parte Da reunião Que é Os discursos de improviso De vez em quando Vão te provocar Para você participar também Mas é Se você se sentir confortável Entendeu? Mas eu acho Eu acho que o presencial É importante É Com certeza Porque eu acredito Que no presencial Acredito até Que é capaz De passar Mais Mais alguma dica Porque ninguém Vai embora Pontualmente Aí são Não sei Fica aquela conversa De Seguir Alguém Alguém do auditório Falou comigo Que está Representando o auditório E eu Dizendo que podia Também mandar o link E eu agradeci Eu gostaria De registrar Esse agradecimento Você fizesse isso No retorno Viu? Em meio A solidão Do cerrado Vocês são flores Cadê Zé? Está bem? Está bem Está aqui do lado Dormindo Vou tirar os pontos Dois Por isso que eu não fui Presencial De ficar online Novamente Dormindo Isso é uma vida Muito boa Viu? Eita Aí Hoje temos a reunião E no terceiro sábado Não é isso? Isso Próximo agora Vai ser dia 16 Dia 16 Vai ser um pouco Atípico Porque vai ser Um concurso Um campeonato De discursos Esse eu nunca participei Vai ser minha primeira vez Também Que eu vou presenciar Esse campeonato Tanto que eu tinha discurso Vai participar? Eu vou estar online Porque eu vou estar Em Belo Horizonte Assim Eu tinha discurso Agendado Eu ia fazer discurso No dia 16 Aí Como entrou O campeonato Eu Liberei a agenda Aí com isso Acabei Marcando Viagem Antecipei Minha viagem Para Belo Horizonte E joguei Meu discurso Para Outubro Mas eu vou participar Online Eu não vou participar Do campeonato Mas eu vou assistir Com certeza Eu quero ver Como é que é A dinâmica A dinâmica E essa questão Da palavra do dia Também é bacana Porque Estende o vocabulário Estende o repertório Né? É Aumenta o repertório Mas não é fácil Mas não é fácil não Na hora que você vai Discurçar Você lembrar De usar a palavra Do dia E só uma pessoa Usou Só uma pessoa Usou Mas é bacana É bem legal Então Assim Eu já dei meu voto Aí foi por isso Que eu perguntei Se é opinião Porque na hora De dar uma opinião Você está Tem que ter Responsabilidade Né? Na hora de dar Uma opinião Porque mostra Que você prestou Atenção Do início ao fim Então assim Eu fiquei preocupada Se a pessoa Iria saber Que eu tinha falado Mas não Não fica Não, não É anônimo É anônimo Melhor que seja Mas vale A mão A água Mas vamos lá Vamos animar Aí presencial Você vai gostar A turma é bem legal É bem bacana E realmente É o que você falou No presencial A gente acaba Tendo mais interação A gente acaba Tendo mais troca É sempre na UNB? Sempre na UNB A outra Que é perto Da minha casa É Esse ano Teve uma vez só Que acabou Correndo fora Porque A UNB Não sei se foi Por falta de energia Alguma coisa Programada Que não ia poder Ser na UNB Aí pra não ficar Sem a Presencial O pessoal acabou Arrumando um outro Local Mas Não tendo nenhum Imprevisto É sempre lá na UNB E é bem bacana É um auditório Então a experiência É bem legal Bem legal mesmo Eu gosto muito De ir no presencial Eu só fico no online Quando realmente É necessário Vou ver quem mais Tá aqui com a gente Mary Paul Mary Paul Não é que fala Bem-vinda Novamente Eu vejo que você Tá sempre aqui Com a gente Obrigada Bom dia Bom dia Você já teve lá Presencial com a gente Também Não teve? Uma vez Espero que volte Vai bacana Espero que tenha gostado Também Pra voltar lá Sim Obrigada Eu sou da Costa do Maffim Então O idioma Meu idioma É francês Na verdade E estou aqui Para trabalhar Em Brasília Ah Que bacana E eu gosto De Toastmaster Porque eu Eu faço parte De Toastmaster Mas Online Mas Em francês Já Ah Que legal Tá bom Mas sempre que puder Participar Vamos lá Vamos participar Com a gente Ok Tá bom Obrigada E aí Ana Tudo certo por aí? Qual Ana? Ana Maruzia Ana Maruzia Eu adoro A parte da avaliadora É legal É legal Ali é o jogo Ali realmente É a verdade dos fatos Adoro Com quem se fala Tiago Sobre O pagamento Com a Laura Eu vou te passar O contato dela Deixa eu já te passar De uma vez Só um minutinho Gente Que a gente Está retornando Aqui Beleza Quando quiser Estão me ouvindo Agora Tiago? Sim Vem ouvindo Ah perfeito Excelente A gente vai colocar A apresentação Aqui E Antes da gente Passar para o Table Talks A gente tem ainda Um Pontinho Só um instante Eu sei Eu sei que o intervalo É curto A gente adora Papear Aqui Infelizmente Cinco minutos Nunca é o suficiente Para a gente poder Conversar com todo mundo Mas Depois da nossa Reunião Algumas pessoas Vão almoçar Aqui no presencial Juntas Então sinta-se à vontade Para a gente ter Esse tempo mais estendido A gente falou um pouco Da primeira forma Do primeiro Eu dividi a oratória Em três atos Quem lembra Qual que é o primeiro ato? Controle de emoção Eu não sou o mestre Da escuta hoje aqui Mas parabéns Gente Primeiro então Dos atos Que acho que é fundamental Para a oratória É o controle das emoções É estar aqui na frente Mas manter a calma Respirar Treinar E acho que isso É um treinamento constante O segundo É a forma Por que a forma? Vocês já pararam Para ver Pensar Ou pesquisar O tanto que o nosso corpo Fala Talvez muito mais Do que a gente imagina Quando nós vemos Uma pessoa Basicamente A gente Já tem uma interpretação E uma leitura Daquela pessoa Simplesmente Sem ela falar nada A gente pode ser Igual o Macron Aqui Está aqui na frente Todo poderoso Com os braços Levantados Ou a gente pode Estar também Todo recolhido Aqui Mais tímido Tudo E isso E isso Muda Na sua comunicação Uma outra coisa Também É o seu É a forma De você Cumprimentar A gente pode ser Igual o Trump Ali Um pouco imponente Mais vigoroso Ou podemos ser Igual Esse cara do meio Aqui Que é um pouco Mais tímido E tudo mais Ou Um aperto de mão Mais formal E tudo mais Isso tudo Conta na sua Comunicação Então preste Bastante atenção Noquilo que o seu Corpo transmite Naquilo que o seu Corpo comunica Isso também É bastante Relevante E a outra Última coisa Que eu também Queria colocar Aqui É a forma Do falar São as palavras De preenchimento Que a gente vai ver Que nós temos O nosso contador De palavras Aqui É o A O 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 Muitas vezes Torna-se Um ruído Dentro dessa Comunicação E também Até o próprio Uso do português Correto Quantas vezes Você por usar Algumas expressões Que não são Formais Para aquela Ocasião Específica E as pessoas Começam a observar Mais a sua Forma de falar Mas não a sua Mensagem A forma Ela é importante Para trazer A mensagem Então Esse é um ponto Principal É o segundo ato E acho que Todos aqui Tem muito A se desenvolver Nisso Então Para poder Se desafiar Nisso Na forma E no controle Das emoções Eu queria chamar O nosso Momento Mais especial Um dos mais especiais Vamos lá Que é o nosso Table topics Que é o nosso Discurso de improviso Então eu queria chamar A Letéia Mello Que vai conduzir Esse momento Para poder explicar Um pouco melhor Para nós Seja bem-vinda Ó Seu microfone Está desligado Deixa eu ligar ele aqui Só um instante Pronto Oi Pronto Tá azulzinho Tá azulzinho Oi gente Bom dia de novo Como o Dani disse É um momento Que a gente sente De frio na barriga A vontade De participar É um momento Onde a gente Treina aquele momento Que às vezes Nos pegamos no trabalho Mesmo na vida social De improvisar A gente sempre Brinca aqui Que naquele elevador Aquele speech Que a gente Agora Tô com o chefe Aqui Deu branco O que que eu falo Será que vai ser interessante Não vai ser interessante Então ao invés De esperar Acontecer o momento Do frio na barriga E ficar despreparado Aqui a gente Treina isso também É uma habilidade social Talvez não seja Aquele tão preparado Quanto os discursos iniciais Que a gente tem um tempo Tem um projeto Pensa naquilo Como no trabalho A gente tem uma ideia Tem tempo Prepara slides Aqui é justamente Para a gente treinar A não preparação Então a gente vai À medida que participa Dizendo para o cérebro Que não precisa falecer Não precisa querer sumir Não precisa desejar Que o mundo acabe Porque você é capaz E quanto mais se coloca Nesse jogo Mais confiante Você vai ficando Tenham certeza Confiem Dá certo E para a gente fazer hoje Eu vou trazer um pouco diferente Que é debate A gente não tem muito Isso dentro do nosso clube Tem no Brasil Um clube especial Que fala de debate Debate nada mais é Do que o que a gente faz Todo o tempo Todo o tempo A gente está Se posicionando Sobre uma coisa A gente está conversando Com alguém Ah, mas eu acho isso Ah, mas eu acho aquilo E fazer de uma forma Que não precisa convencer o outro Mas você consegue expor O que você pensa Sem agressividade Enfim, com gentileza E no jeito que somos Então não precisem Ficar nervosos A ideia é ser agradável E dar uma pincelada Do que seria Essa dinâmica Do se posicionar No dia a dia Então dentro Da ideia Do Dani De oratória A gente vai seguir A mesma linha Para a gente ficar Num tema A reunião toda E eu vou trazer Esse tema Todo mundo que participar Tem de um a dois minutos Com trinta segundos De tolerância Está aqui o Levi Fiquem de olho nele Para ele dar Essa noção de tempo Para a gente Usem a palavra do dia Lô Elocução Elocução Vamos usar O joinha Também fala Quanto estamos ativos Na reunião Além de incentivar Quem usou Também sinaliza Que estamos 100% aqui na reunião E vamos usar Cada vez Que alguém participar Será de duplo hoje Porque não tem como Ter sozinho Então vai ter Sempre um do contra E sempre um a favor E para começar A gente vai ter Um joguinho Para saber Quem vai ser contra E quem vai ser a favor Para não ser injusto Com ninguém Então eu vou chamar Os primeiros Que participarão Voluntariamente Porque eu preparei Antes Quem serão Porque Para dar Esse olhar Para todo mundo Como que é Do que eu estou falando Então eu vou chamar O Dori E a Nayá Que serão Os super voluntários Fizeram muito participar Estão muito felizes Ficaram Caramba Que convite Extraordinário E vai ter Uma roleta Uma roleta Uma roleta Para a gente Ai que é PDF Vai ter que ir lá Na página Isso Uma roletinha É Vai lá Quem Ah Quem você Que é o O primeiro Que sair Vai ser a Nayá Primeiro que der Ele vai ser a Nayá Vai ser contra Ou a favor Aí o tema Vem depois E você vai falar Contra ou a favor Concordando ou não Vai depender ali Da roleta A roleta que vai dizer E aí eu te passo O microfone Vai Vi Ah Não, 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 não Vai Pensamentos positivos A Nayá Pensamentos positivos A Nayá A favor do que? A favor do que? E deu contra Você vai falar contra O que vamos colocar ali Mesmo você sendo a favor Essa é a dinâmica Eu sei Conheço Ah, que lindo Deixa eu falar aqui primeiro Vai pro próximo Ó É sempre uma afirmativa O debate Então o tema é Você precisa Ter boa oratória Pra avançar Na carreira Você vai falar contra E você vai falar a favor Ah E vamos que vamos Tá Tempo pra eles Uma brigada Eu sou contra Que as pessoas Hoje em dia Elas não precisam ter Realmente Tem tantas Maneiras De a gente se comunicar A gente pode se comunicar Com Com sinais Né É Falar Hoje em dia Não é a única coisa Eu posso usar Emojis Eu posso usar Várias coisas hoje Falar É a última coisa Que eu vou pensar Pra que que eu preciso falar Se eu posso dar sim Né Eu posso ser A minha elocução Não é Não é importante Olha Eu discordo de você Nayar Porque A oratória Ela tem um papel Expressivo Na comunicação E na interação Das pessoas Se você parar Pra pensar Grande questão As grandes questões Da nossa vida Está nas linguagens Seja ela matemática Seja ela as línguas Então se a gente Não tem essa comunicação A gente não consegue Chegar em qualquer momento Em qualquer questão E quando a gente Tem isso no âmbito Profissional Se você não é Um excelente técnico Mas não sabe Se comunicar Como que o seu chefe Vai saber Que você é uma boa pessoa Se você não consegue Transmitir aquilo Pra outra pessoa Sacalipal Pois é O meu chefe Ele não é uma pessoa Mais comunicativa Que existe Ele é uma pessoa Que a gente tem que ver Como é que ele está Ali no dia Então a gente chega assim Como é que ele está hoje Vamos Os sinais Que você mesmo falou A linguagem corporal Então eu olho E falo assim Hoje não é o dia Então estou fora Então eu vou mandar Um e-mailzinho pra ele Vou mandar um WhatsApp Melhor Do que falar com ele Ao mesmo tempo Não Verdade Você pode ter sinais De que ele está num momento bom Ou ruim Mas pra você Falar e expressar pra ele Tudo aquilo que você Tem capacidade de fazer Tenho certeza Que se você Adotar a oratória Se você vier pro clube Torço Master de Brasília Você vai se desenvolver E vai com certeza Chegar a níveis Que você hoje Ainda não alcançou Olha Eu vou deixar você Com um coraçãozinho Porque eu sou dessas Adoro emojis Tá ótimo Comunicação Gente Essa é a dinâmica Deu? Tem? Essa é a dinâmica É um pouco confusa Porque debate a si mesmo Tem a réplica Num debate Do Torço Master Ele tem um vai e vem Todo organizado Todo com uma técnica E uma metodologia internacional Mas a ideia É justamente você conseguir Trocar Trocar a sua opinião E assim Você Você usou uma técnica Super legal Que é Você concorda E vem de novo E reposiciona Reforça O que você está dizendo Aqui hoje A votação Vai ser por dupla Não vai ser individual Então essa foi A primeira dupla A gente fica torcendo Pela dupla Pra falar do tema E que vocês entendam Assim Que teve mesmo Uma troca de debate E que a pessoa Que era contra Foi contra Quem era a favor Era a favor Assim que vai ser A votação hoje Essa foi uma demonstração Agora Vamos ver Se teremos voluntários Ou se eu vou Putar o dedo Eu queria muito Que houvesse voluntários Iã Grande Iã Venha Iã Iã Não consegue fazer sozinho Não dá pra ser Um debate monólogo Quem vem fazer par com ele Olha Vem lá Que massa Gente Eu falei Nossa Ninguém vai querer Participar Eu fui intensa Muito bom Gente Online aí Quem quiser participar Também Eu sei que Dá muita vontade Ok Ok Tá Aqui Que bom Gente Obrigada Então primeiro Saiu Saiu O coisinha Da ferramenta Ah Falou Esse é um debate Com vermelho Contra O que tiver Pronto Então vamos primeiro Pra ferramentinha divertida Ah é Vem pra cá gente Porque senão A galera online Olha lá Estamos lá Estamos lá Quem vai ser o primeiro O primeiro Vai ser sempre A minha esquerda Decidi Eu vou pôr nas regras do jogo No meio do jogo Vai falar a favor Eu esqueci seu nome Samuel Samuel Você não é a primeira vez Eu lembro de você Não Segunda Ah Bem vindo Já vem pra enrascada Adoro Pode ir Ele vai falar a favor Ele vai falar contra Ó É uma afirmativa A oratória Depende de conteúdos Muito Interessantes Agora você vai falar contra Não Você vai falar a favor Faz isso Mas eu vou falar a favor Ele vai falar contra Deixa eu te dar o microfone Para o pessoal de casa Também Escutar Manda aí ver Vai, pai Personalmente Eu acho Que uma oratória Não tem que estar Em nada interessante Porque você tem Muitas possibilidades Para estar criativos E atuar De forma que Os oratórios Acham Bem Incadentes Não necessariamente Tem que aprender Alguma coisa Mas O fato é Entertainment Sim Eu concordo com a sua posição A forma que é explicado Que é Trago qualquer tipo de temática É muito importante Mas Mas se a gente não tiver Um feedback Se a gente não tiver Experiências Não tiver Leituras Ou influências Para poder formar A nossa opinião A nossa Nossa forma de pensar De estruturar As palavras A oratória A oratória Por si só Uma técnica Por si só Não vai ter Tanto fundamento Tanta base Acho A ideia linda De pensar Que sempre Em falar Temos que transmitir Uma ideia Mas De verdade Se você Assiste A televisão Quantas Quantas shows Você tem Onde as pessoas Não falam nada Só falam Brincadeiras Não entendem E estão Muito populares Então Achou A oração Em si E O objeto Final E a mensagem Não é tão importante Isso realmente É interessante Mas Imagina O tipo de público Que você pretende Atingir Por exemplo Vamos falar Sobre um tema De culinária Para um público Que não entende Nada a respeito Então Não entender O tipo de conteúdo Que esse público Com sono Não vai atingir Não vai trazer Experiência Não vai conectar Engajar Com a Com a A pessoa Que você quer atingir Sim Mas Você vai motivar Algumas pessoas A fazer A entrar na cozinha E fazer algumas coisas E para Novas coisas E se sai ou não Não é Seu assunto Muito bem Obrigado Obrigado Samuel Obrigado Bom duelo Obrigada Gente Pela participação Gente É interessante Que enquanto Eu montava Eu ficava Imaginando Claro Contra E a favor O que eu diria Para ver se tem Repertório Para as pessoas E aí as pessoas Falam outras Isso Realmente É muito desafiador Porque cada um Tem a maneira De pensar Enfim Em função do seu histórico Das suas experiências Muito legal Ver vocês participando Agora eu queria muito Estimular a galera online Será que vocês não querem Não? Eu tenho que falar aqui Aí ó Hã? Uma dupla online Gente Bora? Quem topa? Eu não consigo enxergar Os nomes Mesmo de óculos Está difícil Anastácia Não quer não Anastácia Anastácia Bora? Vamos Aê Anastácia Eu gosto de visitante Corajoso Quem mais? Quem vai fazer duplinha Com ela? Ó Não Um de cada vez Adoro isso Um de cada vez Porque senão Tumultua É Marie É Eu acho que É Marie Ah Marie A Marie Ela vem sempre Mas a gente pode fazer Um duelo Híbrido Alguém aqui Da Da Aqui quer participar Vai ser o último Gente Aviso que é a última Oportunidade O Alê Ali Eu estou sentindo Que ele quer muito Participar É Vamos Alê Eu sinto Você vai participar Com a Anastácia Não é? É É Anastácia Ou é Marie? Eu me perdi Agora Pode ser as duas Oi Oi É Anastácia É Anastácia É Anastácia É Anastácia É um monte de coisa Tem aplausos Eu adoro esse negócio Vai falar Contra Anastácia Então tá ligada? Cadê? Anastácia Quando eu abrir o tema aqui Você prepara seu cérebro aí Porque mesmo que você Acredite naquilo Você é a favor Você vai falar contra Pra aí dar uma estimulada No cérebro E ele ficar ninja Vamos lá Próximo tema Ó Definir o perfil Nossa Como isso? Definir o perfil de comunicação É a chave da oratória Definir Definir o perfil da comunicação O perfil de comunicação É a chave da oratória Você concorda E ela não concorda Posso falar? Bora Vem aqui mais na frente Ali Então tá Por que definir o perfil Da comunicação importante? Primeiro que a gente tem Que contextualizar E isso é extremamente benéfico Quando você define o perfil Você efetivamente Você vai contextualizar A forma Como é que você vai Construir A racional Do tema que você vai falar Então é extremamente Importante você trabalhar o perfil Pra que a comunicação Possa fluir Lembrando que É papel do comunicador Obrigação do comunicador Passar a mensagem Então isso é extremamente importante Eu concordo com a afirmação Nastácia Foi muito bom pra ele Minha estreia foi maravilhosa Minha estreia foi maravilhosa Minha estreia foi maravilhosa Minha estreia foi maravilhosa Foi maravilhosa É É Eu discordo Vementemente Do colega Pois Acho que o perfil é irrelevante A presença Sim Ela é capaz de contextualizar vale mais do que o perfil. A presença, a forma, a presença, pronto, esqueçam tudo. A presença vale mais do que o perfil. É, assim, eu até entendo que a presença é um componente do perfil, né? Ela está associada à formação de um perfil. Então, eu entendo, sim, que como sendo um componente, ela faz parte da composição de um perfil, igualmente importante. Contudo, a presença ainda continua sendo algo a ser considerado e que vai, com certeza, agregar atenção dos que estão a ouvir. Com certeza. A presença é fundamental, mas, como eu tinha explicado anteriormente, ela faz a composição, é um dos elementos que compõem a formação de um perfil na apresentação. Perguntação. Muito bem, gente. A gente tem... A Anastasia quer falar mais. Não, inclusive, eu acho que ele concordou com tudo que eu falei. Com esse público aí. É, eu acho que ele deixou a gestão comigo. Muito bem, Anastasia. Estou brincando. Arrasaram, gente. Que dupla híbrida maravilhosa. Muito bem. O nome dele. Obrigada por se jogarem. A Anaya vai retirar o microfone de você. Anastasia, super obrigada por participar. Arrasou. Não, o nome dele. É o Alexandre. Não, Alexandre, nós já somos dupla, certo? Porque você não veio com a comparação. A gente discutiu assim de forma muito amistosa. isso foi ótimo. Muito bem, Anastasia. Muito bem. Obrigada mesmo. A minha estreia foi assim. Ah, é. Bom demais. Gente, o tempo todo o debate também são as negociações diárias que fazemos com os maridos, com os filhos, no trabalho, enfim. Então, é legal que a gente entenda que está tudo bem debater, negociar, se posicionar. E não sempre temos que ter assuntos extremamente interessantes, super deep, mais participar e se colocar para jogo mesmo. Quanto mais a gente se coloca na vida social, que às vezes a gente entra e buga, nossa, nós não temos nada interessante para falar. Ou numa reunião, será que é relevante o que eu tenho para dizer? E não, a gente tem sim, a gente tem uma história, uma experiência. Então, gostaria muito de estimulá-los a se jogar mesmo na vida real e se mostrarem, mostrarem para o que vem ao Terra. Gente, obrigada. Hoje foi diferente. Será que o Tô não gostava? A Nayá vá. Alguém vai jogar, né? A votação, enfim. Bora com o Dani. Obrigada, Dani. Obrigado. Pode continuar. Pode. Tem as dicas que eu coloquei lá no WhatsApp. Vou botar agora. Gente, que dinâmica, que dinâmica legal, né? Acho que debate faz tudo, tem tudo a ver com oratória, com elocução, e acho que a gente tem tudo aí para poder desenvolver ainda mais essa habilidade aqui dentro do nosso clube também. Lembrando que a gente tem campeonatos de discurso, tem questões, tem um clube específico de debates. Acho que quem está mais direcionado para essa área também tem um grande apoio e suporte aqui dentro do nosso clube. Como a gente fez uma dinâmica diferente, eu não vou chamar o nosso timer, porque realmente o controle do tempo ficou em razão aqui da nossa participação, da Aletheia. Eu queria já, não sei se já está pronto para a votação, para fazer a votação no mesmo link que vocês já utilizaram, para fazer a votação todos estão elegíveis, para que a gente possa fazer essa votação das melhores duplas. A gente vai fazer isso em 30 segundinhos, para a gente poder dar continuidade à nossa reunião. Todos já localizaram aí, certinho, pessoal do online também. Vamos dar continuidade até para a gente não atrasar, mas quem ainda estiver aí procurando, fique à vontade para fazer essa votação para a nossa competição final. A gente vai partir para os nossos feedbacks finais. E esse momento é um momento também, o terceiro momento, que é um momento muito especial da nossa reunião. Eu queria chamar aqui a nossa primeira avaliadora, que foi a avaliadora do Douglas, que fez o nosso título Gerenciamento Emocional Assumindo o Controle. Eu queria chamar aqui e que vocês recebessem com uma salva de palmas Nathalie de Torres, que vai fazer essa avaliação. Seja bem-vindo. Você tem de dois a três minutos, não é isso? Não sei se está aparecendo aí para o pessoal. Isso, de dois a três minutos. O palco é seu. Seja bem-vindo. Obrigada. Bom dia a todos. Só reforçando, o Douglas, ele está no projeto Avaliação e Feedback. A filha dele é Coaching Eficaz. Esse projeto, ele consiste, ele fez um primeiro discurso e depois, nesse primeiro discurso, ele foi avaliado, recebeu um feedback e hoje ele queria tentar aplicar esse feedback. Eu conversei com o Douglas durante a semana. Infelizmente, eu não assisti o primeiro discurso dele presencialmente, mas eu consegui assistir no YouTube, a importância do YouTube. E eu anotei os pontos que o nosso colega falou para ele, o Guilherme, que avaliou. Ele comentou sobre a questão gestual, que no seu primeiro discurso ele te achou meio travado e eu acho que hoje você agiu com excelência nesse ponto, porque você andou bastante aqui, você explorou bastante o palco. Um segundo ponto que ele falou para você foi a questão do PowerPoint, que quando você passava você ficava um pouco mais lento, é normal porque é muita coisa para fazer e eu acho que a questão do PowerPoint hoje para você foi um ponto forte, porque ele travou aqui, acontece, a gente não tem controle sobre isso, e você agiu super bem, você esperou um pouco, mas conseguiu conduzir de uma forma rápida, não se estendeu muito naquela demora, então acho que o ponto forte hoje aqui foi a forma que você agiu conduzindo esse inesperado do PowerPoint que travou, o que eu conversei com você, você pediu para eu analisar a sua linguagem corporal, mais uma vez eu ressalto que você foi muito bem nesse ponto, a variação vocal, eu também gostei muito do tom que você usou, o volume, você foi muito claro, você teve uma velocidade tranquila, não foi nem muito rápido, nem muito devagar, então também é um ponto forte, o que eu poderia falar para você se aperfeiçoar, não é nem aperfeiçoar, é uma sugestão, porque eu acho que esse tema de desenvolver, o desenvolvimento pessoal é algo muito complexo, eu que tenho muito interesse nesse assunto, eu gostaria de saber um pouco mais, e eu acho que você trouxe muita informação em pouco tempo, o que é comum, que a gente quer dar aquela passada em todo o assunto, então eu acho que no próximo discurso talvez você focasse mais em um ponto, esclarecesse mais sobre um ponto, para nosso entendimento melhor, e dos seus objetivos pessoais, desenvolver o conceito do gerenciamento, você atingiu, você falou sobre isso, você ensinou algumas técnicas, e aí eu volto, quem sabe no próximo discurso você fale mais sobre uma técnica, você falou sobre três técnicas, quem sabe na próxima vez você fale mais sobre uma, é só uma sugestão, e por fim você falou de forma muito clara, você fez contato visual com o público, você parecia muito confortável aqui na frente, você demonstrou o conhecimento do assunto, envolveu o público trazendo um assunto muito interessante, que é o autoconhecimento, e eu como fã estudiosos do autoconhecimento, eu acho que o autoconhecimento é um dos melhores caminhos para a felicidade, e é muito bom ter pessoas como você, embora ninguém possa fazer esse caminho através dos outros, é muito bom ter pessoas como você, que traga esse assunto, que estude, e traga esse assunto de forma mais clara para a gente, então parabéns. Obrigado, Nathalie, obrigado pelo rico feedback, também parabenizar o Douglas que fez um ótimo discurso e que no meio aqui do vendaval dos slides conseguiu se desenvolver muito bem, parabéns também, Douglas. Vamos passar para o nosso próximo avaliador, lembrando que o nosso segundo discurso era o discurso da Rejane Reis, com o título Um Convite, Então eu queria que vocês pudessem dar uma salva de palmas, o pessoal do online também recebessem a Nayar Lima para fazer essa segunda avaliação. Seja bem-vindo, Nayar. Bem, foi uma grande, realmente ser um avaliador sempre é muito importante, a gente sabe que é um grande presente, a Rejane sempre falou isso, desde o começo, e avaliar a Rejane realmente foi um presente de caminho. Por quê? Porque a gente vai, desde o começo, realmente evoluindo evolução da Rejane, a Rejane, ela é muito eloquente, ela sempre uma elocução muito boa, mas ela já tinha passado para mim assim, Nayar, eu ainda não consegui, às vezes, se conectar com o público, e é exatamente o objetivo hoje, ela tinha que se conectar, ela tinha que trazer um assunto incomum, e ela abriu o coração dela aqui, através do storytelling, uma coisa que ela está passando, que ela vem passando desde o começo, ela fez um convite, um convite, para você vir aqui, vamos ao deserto, e fez essa jornada aí. Então, voltando um pouquinho aqui, qual é a trilha da Rejane? É humor envolvente, então, eu acho essa trilha muito interessante, é uma trilha, com certeza, quando eu terminar a linha, eu quero nessa, porque eu acho muito interessante, porque o humor, ela cativa, ela traz as pessoas para uma coisa que, às vezes, é muito difícil, a gente chora junto, mas rir junto, é também muito difícil, e isso que a Rejane trouxe para a gente, exatamente, e ela trouxe, através de quê? No storytelling, ela trouxe esse trajeto dela, do deserto, começou com um convite instigante, e trouxe para uma coisa mais pessoal, ela abriu o coração, realmente ali, falando com naturalidade, e ela quer o quê? A gente vem conversando, a gente fala assim, o que você quer explorar? Então, ela queria falar de uma forma gostosa, e eu tenho certeza, eu fiquei cativada, por aqueles minutos que eu estive falando com ela, eu estava interessada em ouvir a história dela, então, acho que, em relação a isso, você passou com louvor, tá, Rejane? Você trouxe pessoas, você trouxe analogias, você trouxe Ana Cláudia Fintana, você falou em envelhecimento, que é uma parte muito difícil, principalmente para a mulher, então, parabéns, a partir daí, porque é uma coisa que a gente tem que ver, sim, com antecedência, jovens, vamos começar a abrir os olhos para isso, então, você foi, clareza, foi cristal, três pontos, a sua variedade local, vocal, eu achei muito interessante, você pode ser eloquente, falou de pontos com uma velocidade muito gostosa também, e um terceiro ponto seria a consciência em relação ao público, você demonstrou que você se importa, e quando você se importa, com certeza o público vai se importar de volta, então, essa, essa, foi muito interessante, trouxe, realmente, a sua eloquência foi o que se adaptou realmente à sua necessidade, e, eu quero que eu trago de um desafio para você, a sua trilha é humor, traga mais humor para a sua trilha, mais um pouquinho, tá, tá suficiente, tá, mas pode ser, você pode ir além, se joga, como a gente sempre fala aqui, tá bom? Parabéns. Obrigado, Nayar, muito obrigado, agradecer, excelente discurso, a avaliação da Nayar, também da Rejane, e queria passar para o terceiro avaliação, a nossa terceira avaliação do dia de hoje, é da Ana Maruzia, ela está online, e ela vai fazer a avaliação do Luiz Eduardo, no título, Máquina de Guerra, Ana Maruzia, você está presente conosco? Sim. Perfeito, o palco é todo seu, você tem de dois a três minutos para entregar a sua avaliação, fique à vontade. Obrigada, bom dia a todos, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa manhã, participando dessa reunião que está sendo incrível, e poder avaliar o projeto do Luiz. O projeto do Luiz tinha três objetivos, é a trilha desenvolvimento da liderança, o primeiro objetivo é do próprio projeto, que era elaborar e realizar um plano de pequeno porte, o segundo objetivo era do discurso, que era partilhar algum aspecto do planejamento e da implementação do plano, e o terceiro são os objetivos pessoais que o Luiz passou para mim quando eu entrei em contato com ele antecipadamente, e ele dividiu esses objetivos pessoais em três, capacidade de gerenciar projetos, gestual e presença de palco. Eu vou iniciar a minha avaliação começando pelos pontos em que você se destacou, Luiz. Foi muito criativa a escolha de um projeto de insucesso, porque, como exemplo, você faz uma análise, você traz conceitos, você traz uma teoria que é a tríade de ouro, e com base nesses conceitos você avalia e mostra por que, afinal de contas, esse veículo de guerra dos Estados Unidos foi um fracasso. E assim, você oferece para as pessoas que estão te assistindo, tanto para você no momento de sua pesquisa, quanto para as pessoas que estão te assistindo, você traz formas de aprendizado de aperfeiçoamento por meio dessa ilustração. Você fez bom uso dos recursos visuais, você trouxe slides que já estavam pré-prontos, vamos dizer assim, mas também trabalhou com flipchart, e o flipchart, quando você escreve, você está montando aquilo na hora, faz com que a interação que você tenha com o seu público aumente, porque o público está participando do momento que você está confeccionando esse recurso visual, e isso amplia ainda mais a interação que você tem com a plateia, principalmente a plateia presencial, porque você fez perguntas e as pessoas responderam, então sua conexão com a sua audiência foi muito interessante, você demonstrou também bastante naturalidade na sua fala. Alguns pontos que eu agora vou trazer de observação para aprimoramento. O seu posicionamento no palco, em diversos momentos, a sua imagem ficava cortada e algumas vezes você até saía do plano, principalmente o plano do vídeo, principalmente para a gente que estava online, então a minha sugestão é que no comecinho da reunião você converse com o Zoom Master e observe qual que é a área do palco que você pode utilizar para que o pessoal online também possa te enxergar. E para desafio, o objetivo do seu projeto, pelo que eu tinha entendido no material que você enviou, era que você elaborasse ou implantasse um plano de pequeno porte. E o Touch Master deu alguns exemplos, fazer uma festa da família ou uma reunião do Touch Master, qualquer evento que exigisse algum tipo de planejamento. a minha sugestão é que no próximo discurso você apresente um projeto de elaboração sua e aplique a tríade de ouro. Seus discursos são sempre muito bem estruturados e apresentados, você é um orador sensacional e eu não vejo a hora de te cumprimentar quando você ganhar o seu Distinguished Touch Master. Muito obrigada. Muito obrigado, Ana Maruzzi, pela excelente avaliação. Nossos avaliadores todos muito experientes com uma elocução invejável, então eu queria agradecer pelo excelente trabalho que vocês fizeram. Agora nós vamos para o timer, vamos ver quem dos nossos avaliadores estarão sim habilitados para a nossa competição final. Então eu queria chamar o Levi aqui na frente para poder fazer essa avaliação para nós. Levi, por gentileza, seja bem-vindo novamente. Bom dia mais uma vez. A Nathalie realizou a avaliação dela em 3 minutos e 3 segundos, a Nayar em 2 minutos e 57 segundos e a Ana Maruzzi em 3 minutos e 16 segundos. Então todos estão aptos a participar da votação. Tá ótimo. Muito obrigado pelo relato e... A partir desse momento, então, a gente volta para aquela... nosso QR Code, quem tem aqui, para votar naquele que é o melhor avaliador avaliador dos nossos 3 avaliadores. Então, por gentileza, temos aí 30 segundinhos a 1 minuto para que a gente possa expressar o nosso voto. acho que o tempo já deu. Se você ainda está aí com o link, fique à vontade para votar, mas para que a gente possa dar continuidade à nossa reunião, eu queria chamar as outras avaliações. Então, inicialmente, queria chamar o Vitor, ele vai fazer, hoje ele fez uma dupla função, quase uma tripla função aqui, então eu queria chamar ele para fazer esse relato, trazer um pouco dessa discussão, do que ele observou, tanto quanto a counter, quanto o gramaticista. Vitor, venha ao palco, seja bem-vindo. Obrigado. Nos entregue o seu... Opa! Deixa eu pegar aqui, que o relatório ficou grande. Vamos começar, primeiramente, com o nosso post-master do dia, que foi o Daniel Pina. E eu anotei algumas coisas que, por exemplo, eu vou citar aqui para uma counter mais a estrutura que a pessoa utilizou do que em si a quantidade de muletas que ela utilizou. Eu acho que isso pode ajudar mais a pessoa a identificar onde estão os erros dela e onde ela pode melhorar dentro do discurso. Então, eu anotei que você falou assim, toda a estrutura da reunião, então, às vezes, a gente pode consertar isso respirando mais e dando uma pausa, sendo mais pontual no que a gente vai falar. Como agora, vou encerrar um discurso e, em vez de eu, eu, ou, eu uso simplesmente um vou encerrar meu discurso. Também teve oratório em três atos, aí você foi chamar outra frase, usou o E. Agora, eu vou entrar nessa parte aqui, que é o Douglas. No Douglas, eu anotei o seguinte, me dominar, na verdade, eu precisei da ajuda da Leteca, ela me ajudou bastante, ela falou assim, me dominar se assumisse meu controle. Isso sim, é um destaque para uma boa conjugação, tá? E também três muletas, que foi, quatro muletas, que foi três entãos e um né. Durante o discurso da Regiane, eu anotei o seguinte, você estava numa parte mais informal do seu discurso e você utilizou aí chega alguém. Você pode, de repente, substituir por de repente, que ficaria algo mais formal e algo mais direto ao seu discurso. Com louvor, que foi uma palavra excelente que você utilizou durante o seu discurso. No Luiz Eduardo, no discurso dele, eu notei que ele usou muito uma estrutura que é o o que a gente faz, o que a gente pode e para deixar mais formal e melhor o discurso, a gente pode só substituir por nós. Nós fazemos, nós poderíamos e é uma construção muito boa, porque quando você usa o pretérito, o futuro do pretérito, que é nós poderíamos, eu gostaria, aí já mudou, né, a conjugação, mas nós poderíamos é algo muito formal e muito educado, muito, você pode contribuir para o seu discurso utilizando essa conjugação. Novamente, a Nayar e o Daniel quando forem dupla, Nayar, você utilizou algo que é para que que eu preciso falar, você pode substituir mais simplesmente por qual é o motivo que eu preciso falar para não utilizar tanto os que's. E também a, aí você vai a linguagem, a linguagem corporal, então só o que eu tinha falado, usar algo mais pontual, a linguagem corporal. Daniel, por que está nas linguagens, né, você pode, está nas linguagens, pode ser estão na linguagem, estão nas linguagens, já que é plural, e Ian, como você não é nativo, então, certamente você usou muito bem o português, então você está de parabéns por isso, e você pode contribuir para o seu, para o seu jeito de falar, trazendo mais pausas também, para você evitar os e's, que notei que tem um pouquinho disso no seu discurso, mas excelente o uso da palavra, então foi muito bacana. Samuel, não tiver, opa, anotou errado aqui, você utilizou o e algumas vezes, se é o e, não vai atingir ele em determinada parte do seu discurso. Alexandre, até p, novamente, esse alongamento do e, e também utilizou um a, vamos falar, Anastácia, alguma utilização dos e, eu, e, não, é, eu discordo, quando você foi discordado do Alexandre, é, eu discordo, e, a apresentação é sim, aí você vai utilizar, puxar outra palavra, utiliza o u, então, a gente tomar cuidado com isso, nosso discurso é extremamente importante. A Nayar, na sua avaliação, parabéns, utilizou a palavra do dia, queria também reportar que o Douglas também utilizou a palavra do dia, e o Daniel, e também, novamente, mais algumas muletas, que é o A, o U, o então, você gosta do então, e a Namaruza, eu não consegui pegar nada, realmente, foi bem difícil, conseguir definir alguma coisa que você não utilizou bem, ou alguma muleta. Então, todos de parabéns, justamente, esse relatório foi um pouco diferente do comum, eu tentei trazer exatamente o ponto que você utilizou essa muleta, porque, ultimamente, quando eu tenho participado das sinões, eu fico meio perdido quando eu utilizei essa muleta, e para a gente consertar isso, eu acho que é importante saber quando que a gente está utilizando ela. Então, espero que eu tenha conseguido ajudar vocês, de alguma forma, durante o discurso, para melhorar, e não vou falar é isso, porque é isso, estraga o discurso, mas, obrigado. Parabéns, Vitor, excelente essa sua avaliação, muito dinâmica, divertida, e acho que vale muito a pena fazer depois, como a gente comentou no começo da nossa reunião, fazer essa avaliação a posteriori, se olhar no YouTube, realmente ver, realmente identificar o que você falou, eu acho que traz um ganho, um pessoal muito grande. Então, vou passar para a próxima função, a próxima função é o mestre da escuta, o Harkmaster, ele está online, é o Tiago hoje, ele tem até três minutos para fazer a sua avaliação, Tiago, não sei se você está a postos aí. Vamos lá, ontem eu propus para o Daniel a gente quebrar mais essa barreira, fazer o Harkmaster pela primeira vez na reunião híbrida estando online, então, para fazer uma dinâmica, uma interação, vou resolver tentar algo diferente, acabei de jogar um link tanto no chat aqui do Zoom para os nossos visitantes poderem participar, quanto no nosso grupo do WhatsApp. Vou pedir para vocês acessarem esse link, por favor, e logo abaixo do link tem o código que vocês vão precisar utilizar para entrar na sala, que é o 068711. A Nathalie já está aqui, a Maruza já está aqui, vou compartilhar a minha tela. Douglas. O problema está chegando, vamos lá, vamos lá. Vamos lá que o Daniel só me deu três minutos, eu acho que eu vou gastar uns dez, mas está tudo bom, vamos em casa. Brincadeira, Daniel, não estou preocupado, não. O código, novamente, Tiago. Código 068711. Tem quatro pessoas só, hein, gente? Vamos lá, vamos lá. Vocês estão colocando o código no nome de vocês. No nome de vocês. O código é só se ele pedir. Mas tudo bem, já tem duas pessoas aqui com o nome do código. Batata, chegou aí. Samuel, Alexandre, Rejane. Vamos lá, gente. Faltou uma turma aí ainda, hein? Não estou conseguindo mudar o nome. Fábio. Fábio. Vou esperar só mais um pouquinho e a gente começa para a gente não estourar muito o tempo. O timer já está na minha cola ali. Então, vamos lá, gente. Vamos começar com quem está aqui. As duas primeiras vai ser só para a gente entender a dinâmica, então não está valendo muita coisa, não. Vamos lá. Quando ocorrem nossas reuniões? Rejane assumiu a ponta, hein? Vamos lá. Próxima questão. Qual o tema do dia? Boa. Boa, Rejane. nem dá na frente. Agora o bicho vai começar a pegar, que agora está valendo ponto para valer. Qual o primeiro ato da oratória? Qual o primeiro ato Qual o primeiro ato Olha o Fábio? colou na Rejane, hein? Quantos meses tem a bebê do Douglas? Vamos ver se o pessoal estava atento. Vamos ver se o pessoal estava atento. Foi isso, eu errei. Ó, Douglas chegando lá, hein? A Rejane propôs uma viagem para quando? Quem lembra? Quem lembra? Quem lembra? Ó, a Rejane disparou, hein? Luiz Eduardo citou a tríade de ouro da gestão de projetos. Quais são as três variáveis? Tem que selecionar as três. Oh, a Rejane disparou, gente. Agora, as duas últimas questões vocês têm chance de alcançar, hein? Elas valem mais pontos. Vamos lá. Qual o segundo ato da oratória? 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 Aí a Ana assumiu a ponta, hein? Agora uma pergunta que vai ser uma sacanagem para vocês, porque nosso Toche Master não falou ainda. Eu achei que ele fosse falar antes da gente jogar. vocês vão ter que chutar qual o terceiro ato do relatório? vai ter jeito não, chuta aí gente vamos ver quem acerta e Jânia sumiu novamente muito bem pessoal então é isso, essa foi a brincadeira de hoje era só para ver se vocês tinham prestado atenção a ideia do Hackmaster é essa para a gente falar bem a gente tem que ler bastante e escutar bem também então essa é a dica que eu deixo para vocês escutem com atenção e leiam leiam muito obrigado pessoal obrigado Tiago, parabéns pela dinâmica eu queria agradecer não só o Tiago mas a Letec trouxe coisas diferentes hoje para a nossa reunião eu acho que isso sempre é muito construtivo ainda mais quando você vem em uma sequência de reuniões, conhece bem a dinâmica trazer coisas inovadoras eu acho que aqui é o espaço certo então tragam coisas inovadoras incentivo que eu acho que é muito legal queria chamar agora o nosso avaliador geral o nosso querido José ele vai estar aqui podendo compartilhar um pouco do que ele viu de acordo com a reunião e José, você tem de 5 a 7 minutos para poder fazer a sua avaliação por favor, venha ao palco seja bem-vindo obrigado vou colocar aqui para você obrigado gente, que reunião mais excelente meu rol é difícil por uma questão é que tem muitas coisas positivas mas quando a gente dá feedback para os colegas uma coisa positiva não tem tanto peso como uma coisa negativa uma coisa negativa faz mais mal do que uma coisa positiva ajuda então aqui eu queria agradecer todos aqueles que contribuíram à preparação da reunião tem muitos aspectos logísticos que não se vêem e foi muito positivo ver durante a reunião que a gente tinha feito o trabalho por detrás dos bastidores aí, por exemplo todos os maços do dia contactando os colegas que iam participar pensando coisas inovadoras como o table topic, etc alguma coisa que eu poderia sugerir em termos logísticos para melhorar a preparação da reunião foi, por exemplo colocar os QR codes na entrada e não aqui o que mais? agora eu vou fazer muitos raios mas então o que mais? antes da reunião o 2 martes do dia foi excelente parabéns você falou muito bem não só falou bem você fez muitas introduções dos colegas muito bem isso quer dizer você perguntou para eles você tem um bebezinho você é isso você é outro isso é muito legal você fez as transições muito bem também o vocabulário é muito variável então você é bravo coisas que eu poderia sugerir para considerar para melhorar a reunião começou em 9h57 isso já fez que alguns colegas ainda estavam chegando porque nós latinos vamos chegar a 10 ou a 10 2 minutos então você já estava falando e alguns colegas ainda estavam começando a entrar também se entende que você falasse durante grande tempo porque tinha duas funções mas aí pegou um pouquinho para começar até o ponto que pegou 10 minutos quando você já veio a pauta já tínhamos retraso quando a gente tem um pouquinho de retraso normalmente se todas as pessoas que vão falar pegarem o tempo máximo aí a reunião vai acabar tarde ou o Tibletop vai sofrer porque a gente tem que seguir a pauta e isso já já tem uma repercussão nisso gostei muito também da introdução do dos masters do clube de como trabalha a ajuda visual achei muito legal eu só sugeriria lá não incluir coisas que a gente não pode ler porque o texto era muito pequenininho às vezes a luz aqui você tem a impressão que não é muito bem então sobre introdução uma coisa que eu poderia sugerir também para adicionar a lista dos argumentos é que os masters quando você compara com cursos que te ensinam a falar nas universidades nos institutos de marketing eles costam uma fortuna então aqui a gente por nada está aqui trabalhando se ajudando mutuamente de uma maneira regular para aprimorar uma coisa que também ia sugerir e depois já perguntei para alguns colegas quantos que temos eu vi em outros clubes quando tem poucos convidados seria uma possibilidade também pedir para eles saírem se apresentarem quando você vai como convidado você sai 30 segundos só José estou aqui muito nervoso não sei o que fazer mas esse chute de adrenalina já ajuda para que eles digam vou voltar foi legal que mais sobre os outros roles Ler parabéns você você fez muito bem seu role é muito difícil é fácil sair aqui dizer 455 559 tudo isso é fácil mas é difícil tentar buscar um pouquinho de originalidade você tentou sair aqui foi o primeiro role que você explicou a linguagem corporal foi um pouquinho mais bem rígida mas isso vai vir isso isso é normal outra coisa que eu gostei muito de você é que você mostrou as tarjetas para as três para aqueles online aqueles para atrás e aqueles na câmera isso eu não tinha visto antes aqui sugestões seria como já falei é difícil ser o timer porque é difícil adicionar uma historinha uma metáfora a gente falava de metáforas uma historinha para que não seja somente porque senão o relógio a gente poderia adicionar um relógio aqui é a mesma coisa então como para você para toda a gente no futuro como sugestão para o timer uma coisa seria pensar algum tipo de historinha você sabe falou um pouquinho da economia etc mas aí alguma coisa mais né Vitor muito boa introdução você fala muito bem seu português é bom você você está muito confortável gostei muito da palavra do dia porque é uma dessas palavras que não são complicadas quando você sabe o significado mas por alguma razão a gente não utiliza muito né então é útil para adicioná-la à lista das palavras para enriquecer o vocabulário que mais também gostei muito do relatório ao final porque não foi apenas você teve duas você teve três foi um pouquinho da história até isso sou eu oh my god oh my god eu já falei tanto então você super rapidinho Tiago excelente é muito difícil buscar um instrumento inovador assim online ao mesmo tempo que você escuta eu estava tendo problemas para escutar e você fez tudo ao mesmo tempo uma coisa você sempre fala muito bem muita energia positiva foi muito inovadora uma coisa que poderia melhorar é que isso é para toda a gente o Zoom Master quando a gente não porque eu estou falando para vocês não é sempre para a câmera então uma opção seria pode ser mover mexer isso para que se adapte ao discursante os faladores já tiveram suas evaluações então vão trabalhar muito table topics remarcar o table topics porque foi original é difícil fazer isso aí online o tempo o tempo por dupla complica um pouquinho aí pode ser que a gente vai melhorar isso os avaliadores para todos parabéns descreveram os objetivos alguns deles fizeram a técnica do sandwich muito bem pode melhorar isso mas siga assim isso é muito legal então já passei meu tempo como posso falar tanto obrigado José quem não sabe o José tem experiência com outros clubes internacionais e agradecer pelos feedbacks é muito importante para nós como clube sabermos e nos desenvolvermos e ter uma visão também de quem tem experiência dos masters em outros locais então agradecer pelo convite e por ser um membro engajado já chegou realmente pegando várias funções e agradecer pelo seu compromisso a gente vai passar para o nosso final da nossa reunião mas antes eu queria falar aquilo que já foi até pré-enunciado qual o terceiro ato quem acertou não acertou no carro o terceiro ato é o conteúdo então a gente já falou primeiro de controle emocional nós falamos de forma mas o que o controle emocional e a forma direcionam é para o conteúdo então se prepare a gente viu diversos conteúdos aqui muito interessantes pessoas que se prepararam que realmente trouxeram coisas interessantes há várias metodologias para se contar uma boa história então tem diversas metodologias que a gente tem e aprende no Torso Master para isso então foque também no conteúdo e o conteúdo ele feito de forma com uma eloquência com uma com certo desenvolvimento ele tem um impacto poderoso então saiba que você é uma ferramenta poderosa para transmitir conteúdos então se prepare utilize das ferramentas e tem certeza que você vai conseguir o objetivo que você pretende vamos então para a nossa finalização para os nossos vencedores do dia então eu queria chamar primeiro vencedor já teve o melhor olhador de table topics um empate Nayai Daniel e Anastácia e Alexandre queria chamar o Alexandre queria chamar o Alexandre aqui para frente a Nayar a Anastácia se puder abrir a câmera para a gente tirar uma foto e aqui a gente tem agora um um reconhecimento que eu não sei como a gente vai dividir esse reconhecimento mas queria mas queria que alguém batesse essa foto nesse momento histórico em termos quatro ganhadores de improviso peraí que a Anastácia não está tirou tirou perfeito muito obrigado foi sem suspense essa primeira mas a segunda eu vou fazer um suspense tá agora para o melhor avaliador aquele que teve aqui e realmente se destacou na avaliação quem vocês acham que foi 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 Ana Maruzia Ana Maruzia está com a câmera aberta parabéns Ana Maruzia pelo excelente desenvolvimento você sempre que vem aqui ao palco virtualmente ou presencialmente dá um show sem inspiração para muitos de nós depois a gente talvez possa tirar uma foto aqui online para que possa representar aqui o o seu título aqui na competição então vamos finalizado mais esse depois eu te entrego pessoalmente viu Ana quando você ou quando você vier aqui nas nossas reuniões e o último das nossas para a sua coleção aí e o último o mais esperado que é o vencedor do discurso preparado aquela tensão quem será que ganhou tivemos ótimos discursos hoje mas pela votação popular Rejane Reis ganhou no carro também do você está muito vitoriosa não veio para perder não com certeza obrigado obrigado então gente antes de finalizar a nossa reunião queria agradecer pela paciência pelos feedbacks acho que muito positiva a nossa reunião e está estimulando aí para que nós venhamos nas próximas reuniões também está se engajando para que o clube venha estar cada vez melhor se desenvolver nos objetivos de cada um queria falar um pouco agradecer e passar um pouco dos anúncios finais o anúncio final hoje ele é único ele é com relação às nossas próximas reuniões nós temos aqui três reuniões a gente está fazendo de forma geral três reuniões mensais sendo no primeiro e no terceiro sábado as reuniões em português e no quarto sábado a gente retornou com a nossa reunião em inglês tivemos uma excelente reunião no último mês um formato um pouco diferente ela é online e uma hora só uma versão resumida então bastante interessante eu acho que vale a pena muito quem quiser quem não compareceu para comparecer na próxima mas queria chamar para o nosso próximo na próxima reunião que vai ser o campeonato de discursos a gente não tem então essa segunda reunião em português do mês mas terá um campeonato de discursos o board está trabalhando na estruturação de um projeto para a gente fazer no próximo dia 16 a gente vai ter mais informação pelo nós vamos divulgar essas informações pelo grupo e eu acho que vai ser muito interessante todos os todos os clubes estão preparando os campeonatos de discurso e esses campeonatos dos clubes vão se juntando ali na frente então os ganhadores do nosso clube vão poder representar o nosso clube na divisão e depois na área e assim por diante até o internacional então eu estimulo bastante quem puder participar a gente vai poder trazer mais informações ao longo da semana como que vai ser estruturado isso daqui duas semanas bem é essa reunião eu declaro finalizada a nossa reunião agradecer a vocês que vieram aqui e chamar todo mundo para frente para que a gente venha tirar foto pessoal do online também para abrir a sua câmera para a gente tirar uma foto para a posteridade do nosso clube então eu queria vamos nos ajuntar aqui gente aperta 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 vai ter que agachar é deixa eu agachar aqui na frente então quem vai tá boa selfie sorridente aê obrigado a todos Tiago Anastácia pessoal do online obrigado pela participação espero revê-los em breve obrigado Tiago pela excelente condução aí de tudo até a próxima até a próxima um abraço a vocês obrigada um abraço a todos e um bom final de semana então